Música 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 Você pode fazer isso? Ele tem isso. A trança. E ele vai no pêchão. Ele vai no pêchão, hein? Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vou fazer o sexo, e quando eu vou fazer o sexo, eu vou fazer o sexo, eu vou fazer o sexo. Eu vou fazer isso porque eu não gosto, porque eu gosto de fazer o sexo. Eu vou fazer isso. Eu tive uma boa parte, eu vou dizer, do lugar particular, mas, como eu tive o carácter, foi indipendente, eu vou fazer isso. 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 Eu encontrei toda uma série de ornitólogos ali, que a gente estava mentindo da sociedade Aves. Então, eles começaram a ir nação da sociedade Aves, eles começaram um tempo, eles começaram, eles começaram a ir e E depois, um dia eu me perguntava, eu sei que não, eu sou o professor Ruella, que é isso lá? E um dia eu lhe me perguntava, mas não era uma place de guarda para mim, no domínio universitário, de usar aquilo lá. Isso é um tourno de uma vez? Ah lá lá, mas é o mais grande tourno de uma vez, é uma chance de uma vez, d'ailleurs. Mas ele me respondeu bem de mim, porque ele tinha um diploma. Mas ele me respondeu bem de mim, porque ele tinha um professor de psicologia animada, uma vez do pessoal, uma vez do técnico de ataca. E, se você gostou, se você gostou, eu aceitava. E eu deixava passar os exames que precisava passar, porque ele me chamava normalmente aos candidatos. Ele tinha se nomeado. Ele tinha um novo envolvido. E assim você devia ser um técnico de universidade, que ele partava. Ah, sim, eu era um técnico. Ah, um dia, ele tinha uma vez, eu estava estudando os coques de burguire, do solfão. E falava para mim. Um dia, ele tinha um dia, um dia, um dia, um dia e um dia. Um dia foi estudando os coques de burguire, eles passavam. De novo. Ah, e aí, e lá, e aí. Um dia, a tinha uma vez que tomava que ele tinha um prêmio. Não, não, é preciso saber queיו perguntavam das coques. Isso foi para o comportamento, foi para o tempo de psicologia e animação. Então, eu sou o doméstico que fazia os pequenos trabalhos, e ele vinha ver seus estudios, e laminou seus estudios, e foi para o casamento que fazia isso. Vocês têm lembrado do que aconteceu lá? Os estilos de que os estilos são os autores? Ah, sim, são os palitos de Lofagno. Os ataquiam, os ataquiam, os ataquiam em março, e isso foi para a fim de junho. Todos os dias, todos os dias, eles precisavam montar, os ataquiam os validos até 2h30. Eles precisavam ficar em casa. Eles precisavam ficar em casa. Eles precisavam ficar em casa. E eles ficavam bem tranquilo. E então, eles não tinham tudo o que vocês viram. Eles precisavam ficar em casa. E eles precisavam fazer fotos. eles precisavam gravar. Aí eles ficavam assim, vocês falavam até 10 anos, e eles ficavam em casa. Eles ficavam sem merda de atenção. Novo aírunga e amam túraba. Pera, te, ôte, acú, acú, eco. Perenga, uga. Perenga, uga. Perenga, uga. He, 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 he